A CIDADE NO BRASIL 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 E como um milagre na frente, Em um milagre na frente. Na pão da perda e na ponte, Seja chute, como um ponte. A vizão de silêncio, Pai, teve, no ponte. Pai, pai, pai! Somos um milagre, Vizão um barão, Vizão um milagre, Vizão um milagre, Vizão um milagre, E não é brilhante, que tudo vai acontecer E um escasso novo Mas não está no fruto, eu não sei Uma, uma, uma e dois Um, dois, 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 dois São nois e trinta E se estrae o sinto Mas o doce Mas o doce O que é isso? A visão de silêncio em morro, перевернул-e-tô. Zabili a visão de caravó, Eu chego, sышo, nespo e morro, E nem esperava, que tudo vai acontecer Сказo-e-são. Na balcone igrushka, svete na púlshka brilho Na balcone igrushka, svete na púlshka brilho Na balcone igrushka brilho Na balcone igrushka, svete na púlshka brilho Na balcone igrushka 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 brilho Por que é tão tarde? Eu espero que vocês tenham gostado depois do concerto. Obrigado. Eu acho que vocês vão agora, meus amigos italianos. E vocês também, espero que vocês tenham certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Amém. ... ... ... ... ... ... ... É isso aí! 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 Muitos anos, eu mesmo, muitos anos, muitos anos! Muitos anos! Muitos anos! É uma boa equipe! Eu convido eles na escenação! E desejamos de vocês muito, 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 mais de sua vida, e de sua vida, que não tem muita gente! E de nossa grupo! Ligia Polvare! Aplausos! 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 E trair e ti não me dá Eu preciso de um grande encontro para te viver É um amigo que agora que a mamãe não mette giú Para falar de alguma aventura lontana Ou para ver um amor de uma cor se não cessa de tudo Escusa se te amo Esta solo não me dá E me manda, me manda